Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Oi, pessoal. Olha aí imagens de Fernando de Noronha, do golfinho, do lado do barco. Fica olhando. Isso é Fernando de Noronha. Ela tá lá passando as férias dela. Depois ela vem ficar uns dias comigo. Bom, ela tinha prometido isso. Algum mês ela vai cumprir. Era só uma semana e nós estamos com a segunda semana de férias. Mas aí ela mandou essas imagens pra mim agora. Aí eu tô mandando pra vocês aí, tá bom? Aí depois no final tem umas imagens da casa do meu pai, do Cid São João. A minha cunhada mandou também pra mim. Bem bonitas as imagens também, tá bom? Daqui a pouco eu posto o meu vídeo, o meu dia-a-dia, do meu vlog que eu fiz, tá? Por enquanto vão se deliciando aí com as imagens de Fernando de Noronha. Esses são os golfinhos dando bom dia pra vocês. Olha essa imagem, gente. Olha do sol. Olha aí que coisa linda. Olha o vento na água, em cima da água. Olha as nuvens no céu. Nossa! É uma bênção. É um presente de Deus pra natureza. A da natureza pra gente, né? Deus presenteando a gente com a natureza. Muito bonitas as imagens, tá bom? Beijão. Se inscreva no meu canal. Fiquem com Deus, todo mundo aí, tá? Tô aqui aguardando vocês. Beijos. Beijos. Tchau. A mãe é da Romã Ah, que dó Olha Hum, adoro salada com Romã Nossa, olha o tamanho A mãe é da Romã 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 A mãe é da Romã